Boa noite Luiz Sousa, boa noite ouvinte dessa grande emissora Rádio Seara. Dizer que a Presidenta está de parabéns, tenho certeza que o povo são a testemunha do evento. Pela primeira vez, está sendo um sucesso. Isso mostra a credibilidade que a CDL tem juntamente a sua população. Ao povo de Nova Rússia, cidade vizinha como aqui estivemos com o pessoal de Mons. Tabosa, de Poeiras e outras cidades aqui em circo vizinho. Então, tenho certeza que hoje Nova Rússia está de parabéns por dar o putapé inicial desse movimento que, sem sombra de dúvida, vai ser um marco para Nova Rússia. Mas, esse aqui foi tomado como experiência, mas para o ano, sem sombra de dúvida, tem tudo para ser um grande evento. Vai despertar o interesse de outros comerciantes, vários segmentos, como a gente vê aqui, Banco do Nordeste, Banco do Brasil. Vários segmentos estão aqui. E o comércio em si, ele é quem desenvolve a cidade, a região. Então, a CDL está de parabéns. Quero, mais uma vez, parabenizar a presidenta por o evento. E dizer que nós, diretores, CDL em geral, estamos engajados no programa, nesse projeto. E, sem sombra de dúvida, para o ano, vai ser um evento de um porte bem maior. Você, como empreendedor, empresário de diferentes ramos aqui na região, qual a sua expectativa para essas vendas de fim do ano, início para 2022? Olha, a gente é conhecedor, sabe do problema que vem acontecendo no mundo inteiro, a questão da pandemia. Mas a gente tem que ter otimismo, a gente tem que acreditar no seu potencial. E cada um, lojista, cada um, comerciante, acredita no seu potencial. Que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza que, com essa fé, com essa determinação, é que se consegue alcançar seus objetivos. E, sem sombra de dúvida, o Natal é festivo, é todo mundo querendo melhorar com a roupa, com o móvel. Querem sair de casa, jantar fora, no melhor ambiente. Então, eu tenho certeza que vai alavancar. E aí, vou falar aqui, em relação à porcentagem, mas que vai alavancar, vai o comércio aqui da região, principalmente Nova Uso, que é uma das cidades mais bem desenvolvidas de toda essa região aqui, do sertão de Crateus. Daniel, muito obrigado pela sua participação em entrevistar conosco. Fica o espaço final para suas considerações finais ou algo a mais que você quer acrescentar? Só agradecer aqui a vocês, que são os porta-voz do comércio, as rádios, TV Nova Russas aqui, está de parabéns. Então, assim, vocês são o porta-voz para que a gente possa mostrar esse potencial que a gente tem, que nós acreditamos nessa terra. E agradecer mais uma vez os microfones dessa emissora aqui do TV Nova Russas, que vocês tenham um feliz Natal e um ano novo cheio de felicidade e que venha bons frutos para o ano.